Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meus amados, hoje é dia 17 de julho e seguimos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina acompanhando os parágrafos maravilhosos que Santa Faustina nos deixou em seu livro Hoje nós vamos ler e meditar com o parágrafo 1514 Conheci que a maior força está contida na paciência Vejo que a paciência sempre conduz a vitória, embora não imediatamente Essa vitória se manifestará depois de anos A paciência anda junto com a mansidão Às vezes a gente vai esperar por anos para alcançar uma vitória Mas é preciso ter paciência E a paciência anda junto com a mansidão Talvez algo que você está pedindo hoje para Deus não vai se realizar amanhã Talvez demore anos para que esta graça venha na tua vida E é preciso que você espere com paciência O sim de Deus abençoa, o não de Deus protege E o espere de Deus nos ajuda a ter paciência e a crescer na fé Às vezes você vai rezar por muitos anos para que algo na tua vida aconteça Não é porque Deus está demorando, é porque Ele está caprichando E Ele sabe a hora certa de cada graça acontecer em nossas vidas Nós vemos que Santa Rita rezou 18 anos Por 18 anos pedindo a conversão do seu esposo E ela viu essa graça acontecer Nós vemos Santa Mônica que rezou por 30 anos pela conversão do seu filho E Ele se tornou um santo Ela viu isso acontecer Então não é de uma hora para outra Não é nove dias de novena Não é simplesmente um mês de oração Mas às vezes demanda tempo E nesse tempo todo que você está em oração Deus também vai fazendo frutos acontecerem na tua vida E vai te santificando Então que nós possamos ter paciência e mansidão Como nos ensina Santa Faustina Jesus, eu confio em vós